Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar passando pra vocês uma manchete que eu li em um site de notícias. Você também pode acompanhar essa manchete se você quiser. Basta você procurar aí na internet, nos sites de notícias, que é sobre as declarações, as previsões do médico Drauzio Varela, que todos conhecem, que é um médico muito respeitado no Brasil e até no exterior ele é muito respeitado devido às suas atuações como um médico. Então pessoal, eu vou passar pra vocês as previsões que o médico Drauzio Varela fez para o Brasil. O médico Drauzio Varela prevê que o coronavírus provocará uma tragédia no Brasil e associa a isto a principal peculiaridade brasileira, que é a imensa desigualdade social, que impõe condições de vida muito distintas de ricos e pobres, limitando o acesso de grande parte da população às práticas que previnem o contágio, como lavar as mãos, comprar álcool gel e praticar o isolamento social. O médico prevê que o Brasil terá um grande número de mortes, um impacto enorme na economia e de uma duração prolongada. Ele alerta para as possíveis consequências terríveis para os pacientes graves, que por falta de infraestrutura, eventualmente ficarão sem atendimento. E em meio de problemas respiratórios progressivos, a falta de ar é o pior sintoma que existe, porque se você tem dor, toma analgésico, tem jeito de bloquear. Agora, falta de ar é uma morte horrível, horrível, disse ele. Agora é que vamos pagar pelo preço por essa desigualdade social com a qual convivemos por décadas e décadas. Ele disse que já foi otimista no início da crise, quando as informações preliminares apontavam a alta letalidade do coronavírus apenas em pessoas de idade avançadas. É que no começo, as pessoas estavam falando que até que esse coronavírus era doença de velho. Então, com idade avançada e que sofria de doenças crônicas, mas agora acredito que vamos ter um número muito grande de mortes. Pessoal, eu estive vendo também uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele falou lá que 70% da população brasileira será infectada. E o doutor Dros Varela, ele afirmou que 35 milhões de pessoas que tem aí, né, som de baixo, não tem, né, que moram em, né, em favelas, que não tem muito acesso, tá, a higiene, não tem um saneamento básico. 35 milhões de pessoas serão infectadas, segundo o doutor Dros Varela. Apenas, né, tá, nessas, nessas regiões, apenas nessas regiões, tirando as outras pessoas, né, que são mais, que tem, né, umas condições melhores de vida, mesmo assim, mas a previsão dele é que de 35 milhões de pessoas serão infectadas, tá bom, pessoal? Apenas nessas favelas aí. E se juntar tudo, será um número muito grande, né, e ele tá muito preocupado. Não só ele, né, o mundo inteiro, nós todos, né, todos os brasileiros, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu gostaria de estar passando pra vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, pra vocês que estão no exterior, pra vocês que estão no Brasil, pra todos nós, pessoal, né, que a gente tenha uma boa sorte, né, que é só pedir pra Deus mesmo, porque... e pro cientista, né, tá bom, pessoal? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tchau! Tchau!